E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo, já passou o carnaval e saindo do carnaval o que que tem? Vai ter São João, então eu vou relembrar algumas coisas aqui, coisas que eu já tocava há muito tempo. Esse ensaio é relembrando mesmo, depois eu vou fazer um vídeo mais... ...benfeitinho. Mas esse aqui é mais um ensaio mesmo. Então bora pro vídeo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda muito. E compartilha também. E é nóis. Falou.